Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Ótimo Juro e hoje eu tô aqui pra responder a tag Calhamaço. Bom gente, eu pedi algumas indicações de tag lá no Insta e aí vocês me sugeriram, eu não conheci essa tag, achei muito legal. A que eu vi é do canal da J Pluft, do canal da J, então eu vou deixar aqui o link da dela se vocês quiserem ver as respostas e bora lá então. A pergunta número 1 é o maior livro da sua estante que você já leu? Então os maiores foram Ana Karenina, Pilares da Terra e o Tormenta de Espadas do Crônicas de Gelo e Fogo, acho que esses três foram os maiores calhamaços que eu já li na vida. A pergunta número 2 é o maior livro da sua estante que você não leu? Então o maior livro que eu ainda não li é Montanha Mágica, que é grande pacas, né gente? A pergunta número 3 é Calhamaço que tem medo de ler? Eu tenho um Calhamaço aqui, gente, que eu tenho medo de ler, que é Irmãos Karamazov, ou Karamazov, né? Não sei, acho que tanto faz as pronúncias. Mas enfim, tenho ele aqui e morro de medo de ler e não gostar, não entender nada, isso é muito difícil. Esse é um livro que me intimida um pouco. A pergunta número 4 é Calhamaço que tem fissura para ler? Então um Calhamaço que, tipo, eu quero muito terminar logo que eu gosto, que eu vou lendo aos poucos, é o História da Arte do Gombrich. Bom, gente, não sei se vocês conhecem, esse livro é um clássico sobre História da Arte e, na verdade, eu leio ele desde a época da graduação, eu pegava na biblioteca da USP emprestado e fui lendo ele durante um tempo, não consegui, terminei a faculdade, não consegui terminar de ler ele. Então esse é um Calhamaço que eu tenho muita fissura por terminar. História da Arte, que é um Calhamaço, gente, pesado, pesado, porque ele é inteiro naquela folha laminada, ilustrada, uma loucura, pesa uma tonelada. A quinta pergunta é... Então eu acho que um dos Calhamaços mais bonitos que eu tenho é a coleção do Em Busca do Zempio Perdido, do Proust, esse é o primeiro volume, No Caminho de Swan e A Sombra das Moças em Flor. É, gente, lindíssima essa capa branca, maravilhosa, dessa edição que a Nova Fronteira acabou de lançar. Então, assim, acho que esse é um dos meus Calhamaços mais bonitos. E a pergunta número 6 é... Livro grande e capa feia? Bom, gente, livro grande e capa feia que eu tenho aqui na minha estante é Os melhores contos da HP Lovecraft, da editora Hedra. Gente, que decepção, esse livro é tão caro, mas tão caro. Eu acho que hoje deve estar custando uns 100 reais quase. Eu comprei ele, acho que na época, por 65, mas já veio por 90, já veio por 100. É um livro caríssimo e a troco de absolutamente nada. Eu acho esse livro muito feioso, não tem nada de diferente nele. É... capa... Ele não é nem capa dura, gente, ele é capa normal, ele é brochura. E, ai, achei que o Lovecraft merecia um tratamento um pouco melhor. Vamos ver o que vai sair pela Darkside agora aí. Mas não vou comprar, né, da Darkside, já tenho esse. Darkside me envia, porque eu não vou comprar outro. Esse foi muito caro. Então, assim, fiquei chateadíssimo. Ai, mas por que você comprou, Gabriela? Na época que eu comprei ele, não tinha quase nada de Lovecraft no mercado. Ele foi um lançamento que tem aqui todos os melhores contos. E na época que eu comprei, tinha só algumas coisas da LPM Pocket, mas bem esparsas, pouquíssimos livros, pouquíssimas histórias. Então, acabei comprando esse, porque era a minha única opção. E, triste, ele é muito feiozinho. Acho que mereceu um tratamento melhor. A pergunta 7 é... O Caliamasso que eu tenho vergonha de não ter terminado é o Brust, porque, gente, ele tá no meu projeto de leitura desde o começo do ano. E eu não termino esse livro nunca. Ele tá encalhado aqui na minha vida faz quase um ano. Então, eu preciso terminar no caminho de sua, porque não dá. Já tô muito atrasada, né? Então, esse realmente eu tenho vergonha por estar, não abandonado, mas por estar tão devagar assim. A pergunta 8 é... O Caliamasso que leu e não se lembra quase nada ou que quer reler? Acho que um Caliamasso que talvez eu releria na vida é o nome da Rosa. Não que o nome lê, porque eu já li ele mil vezes, né? Já comecei infinitas vezes, como vocês bem sabem da história. Mas, com certeza, eu releria ele. Então, acho que o nome da Rosa. A pergunta 9 é... Então, o último que eu li, que eu estou lendo, é o Pêndulo de Foucault, também do Humberto Eco, que tá no nosso projeto de leitura conjunta. 10. Último Caliamasso que abandonou. Então, posso repetir aqui que é o Proust, que não tá abandonado, mas também não está finalizado. Então, e, consequentemente, é uma vergonha. Então, acho que vale aí repetir o Proust. 11. Um livro grande que leu muito rápido. Gente, que li muito rápido. Dança dos Dragões, que é o volume 5 das Crônicas de Gelo e Fogo. Li muito rápido, porque ele é muito bom. É o meu segundo favorito dos 5. E li, assim, voada, porque eu queria terminar logo e saber o que ia acontecer, né? Pergunta 12. Livro grande que leu devagar. Ai, eu acho que... O nome da Rosa também, né, gente? Oito anos? Acho que é devagar o suficiente, eu dizer isso, né? Fim. 13. Caliamasso que deixou uma saudade imensa. Ai, Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que não é um caliamasso. São 5 caliamassos e que deixou uma saudade imensa, de fato, porque George Martin não facilita a vida das pessoas. Não termina essa história, né? Beleza. Pergunta 14. Caliamasso que te fez chorar. Nossa, gente, difícil, porque normalmente eu não sou uma pessoa muito que se emociona, né? Assim, de chorar. Me emociono muito, mas é difícil chorar mesmo, né? Acho que o que mais me emocionou, assim, desses que eu li gigantescos foi Pilares da Terra, que é uma história sofrida até não poder mais. Então, acho que foi um dos caliamassos que mais me emocionaram. Pilares da Terra do Ken Follett. E, última pergunta, próximos caliamassos. A lista de futuras leituras. Bom, além do resto do Em Busca do Tempo Perdido do Proust, eu acho que um que eu quero muito ler, gente, só que é muito grande, muito grande, é O Vento Levou. Eu quero muito ler esse livro, só que ele é realmente muito grande. Eu nem fui atrás de comprar, porque eu vi que ele é vendido em dois volumes. Então, eu baixei no Kindle, eu quero muito ler, mas estou, assim, um pouco sem coragem pra esse ano ainda. E quem sabe, no começo de 2018, a Mudeia Mágica, quem sabe? Não sei. Mas acho que, ah, O Vento Levou, vem primeiro. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sintam-se mais do que a vontade pra responder as perguntas aqui nos comentários. E, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.